Cara, a B é nossa, hein? Jogaram, ó, deixaram passar aí, e olha o SHZ, ó, se pá marutou ou não, marutou, leva o primeiro, a primeira kill é nossa, C4 é nossa, SHZ é lã, hein? É lã, hein? Parece que a lãzinha é diferente, hein? 3 kills para SHZ, já começa na lã pegando aí um triple kill, até o momento é 4x2, só tirar a cara, ninguém aparecendo, MBR jogando aí, bonitinho, aparece junto, aparece junto, aparece junto, aparece junto, voltalha, voltalha, duas pra ele. Fala galera, está afim de ganhar uma faca da água sombria de graça, basta entrar no Panda Skins, utilizando os dois codiguinhos que eu deixei na descrição, pra vocês ganharem itens de graça, e caso não consiga nada, depois de qualquer valor, utilizando meu link, vai na aba de dados no site, caso você consiga ganhar em 2,5% de chance, você leva a faca pra casa, isso mesmo. Bem fácil, não esqueça dos variados benefícios de graça, que o site libera todos os dias pra vocês, Panda Skins, primeiro link na descrição, leu. Meu Deus, calma, calma, 3x4, está batendo diferente, olha a floreira aí, entrega a Nilby, entrega a Nilby, entrega a Nilby, entrega a Nilby, tudo nosso, nada deles, na lã, na lã é diferente, parece aí que o MBR vem para o terceiro ponto, está aí já localizado e morto, está aí 3x4, olha o Magix, olha o Magix, cara. Hum, isso, vai lutear, vai, vai lutear, ele achou que era sozinho, e aí é 3x3, aí é 3x3, é só o deck sendo bomba, olê, olê, agora você não mata mais ninguém, agora, meu irmão, agora você não mata mais ninguém, cara, olha, a bomba está, sonha comigo, Sad Boy, sonha comigo, Sad Boy e Mir sonhem com o Brasil, né, ainda mais o Mir, que não matou ninguém nesse jogo, eu acredito aí que esse retake é sossegado, bora Mir, bora, está 0 barra 3, 0 de ADR até o momento, é agora que você faz seu nome, nesse 2x3, você está desesperado, cara, você está desesperado, ó, ele está desesperado, ele está desesperado, ele está desesperado, ó lá, ele está desesperado, e aí acabou o round, só perderam a arma aí, ó, ó, toma, perderam a arma, perderam tudo, não, pode pagar, ah, não tenho amigos, olha lá, é jogador morrendo, tomando 14 hits de molotov, é decisão errada sendo tomada, né, a decisão, ela começa a ser errada e questionável, são, é aquelas, né, velho, turbulências, que é aquilo, cara, na lã, ó, sede, nossa, um de, beleza, beleza, ó, 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 cara, tirar mais uma arminha aí, Yael, tirar mais, plantar, pode plantar direto, ó, pode plantar direto, não, o talha vem pelo tapete, o Yael entrou retão, existe, beleza, existe, beleza, existe, ai, nossa, ai, nossa, o Dexter está falando, vamos guardar, na internet nós guarda esse round, os caras estão falando, não, cara, relaxa, na lã, ó, na lã é nóis, e os caras estão falando, então vamos, então sonha comigo, sonha comigo nesse 3x3, sonha comigo, cara, esse 3x3, ele não existe, velho, ele não existe, vai por mim, esse 3x3, ele não existe, cara, pode ficar tranquilo, ó, 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 ó como eles vêm, ó, 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 ó como eles vêm, ó, olha como eles vêm, ó, ó, olha como eles vêm, ó, olha como eles vêm, olha como eles vêm, e aí acabou, cara, e aí o Boltalho, ó, adulto, porque onde estava indo, tomaram o flash, beleza, Boltalho, olha, rasgado, né, rasgado, que fala, ó, calma, e aí é tentar dar esse prejuízo, relaxa que ainda está 3x4, ó, 47 segundos, o Existe está vendo se tem um curioso aí, até o momento, já juntou todo mundo, porque a C4 está perdida ali no meio, juntou todo mundo, nossa, esse smoke aí acabou, né, esse smoke aí tirou aí o restante aí de sonho que a gente tinha, vem uma smoke, ó, esse smoke é legal, vai cair aí na frente do Nip, ó, eles devolvem mais uma smoke, eles estão sem informação do que está rolando, passamos para o Xuxa, e aí é só, só a mera formalidade de se entregar, aí, ó, 6 a... Que roundzinho bom para a gente, hein, olha aqui, os caras vai, velho, não, cara, beleza, aqui, sonha comigo, Daxter, sonha comigo, sonha comigo, animal, e voltamos, e é pistol, e é rush, e é Brasil, e essa HZ já leva o primeiro, voltado o segundo, e vambora, e vambora, é isso, ó, já foi a ousadia, já foi, agora a covardia, vamos voltar, não, mas aí volta todo mundo, tá ligado, não adianta voltar 2 e 2, toma você aí, toma, calma, o mira levou o exit, o SF com a C4, a C4 é nossa, pô, o cara está tomando de lado, pelo amor de Deus, voltalha, beleza, beleza, é 3x1, a C4 é nossa, Tchelo, você não precisa dar a cara para nada, tá ligado, você não precisa dar a cara para nada, aí, aí já deu a cara, cara, aí já deu a cara, faz um totem, faz um totem, vocês dois, SHZ, SHZ, faz um totem, esse jogo está me dando calor, nossa, nossa, meu Deus, a gente gosta, né, velho, nossa, a gente gosta, tudo bem, moça, é, tá lá, na corrente elétrica, não é, beleza, exite, beleza, calma, calma, ó, olha o que eu falei de guardar as armas, olha o que eu falei de guardar as armas, tá ligado, ó, ó, olha o que eu falei de guardar as armas, porra, é isso que eu estou falando, cara, os deuses do CS estão sempre de olho, porra, se você guarda duas arminhas, os cara fala, mano, os bichos estão querendo, velho, eles não foram num 2x3 com a C4, toma, porra, 10x10, tem bait, ó, o cello, ó, ó, olha que beleza, olha que beleza, morreu os 3, morreu os 3, que beleza, montalha, que beleza, meu amigo, olha aí, olha aí, né, calma, calma que 3x2 é 2x2, na verdade, né, esse 2x2 é aí que eu quero ver os heróis, é esse 2x2 que você tem que jogar e ganhar, tá ligado, esse 2x2 é 2x2 de ganhar partida, é 2x2, aqui tá um 2x2 de ganhar partida, ó, já viu, já viu o que tem ali, um vai, um vai avançando, o outro vai marcando, um fatio, o outro passa, beleza, beleza, porra, eu tô falando, caralho, é isso, Iel, porra, é isso, é aí que você tem que ser herói, porra, cara, 2x2, nossa, velho, olha o timing do Mir, o, a, a, meu amigo, meu pai, amado, e ele já sabe do SHZ, ó, nossa, o cara tomou um HS, 2x2 de novo, beleza, Exit, porra, o cara tá com 12 de HP, 2x1, eu não sei o que que aconteceu, eu só sei que aconteceu, 2x1, calma, Exit, espera o seu companheiro de equipe, né, o Iel, ele tem duas flash pra fazer pra tu, ó, vai voar primeiro, ó, pimba, não, não, vai sem flash mesmo, falaram, vai sem flash, relaxa, ó, vai sem flash, ó, toma, pelo menos no relógio é bom pra gente, porque se acabar o tempo, nós ganha, então, se isso não é vantagem, eu não sei o que é, o Dexter vai olhando, já cai o Magix, o Boltalha cai pro Dexter, a gente vem, é 4x4, caiu também o Cello, agora eles vão girando pro bombe B, era nipado, e aí, meus amigos, aqui, ó, a gente tá perdido no round, bora pra prorrogação, bora pra prorrogação, rapaziada, que jogo duro, velho, que jogo duro, tomamos o pique do Nip, tomamos o pique da B ali, que era o Cello, os caras tá na B, a gente não tem nem o que fazer, o cara vai olhar, ó, a mula vem olhar, ó, já mata um, já mata o segundo, prorrogação, não, senhores, é só o Exit, 1x3, ai, velho, que dureza, velho, que dureza, a inferno é dura, é duro ser brasileiro, segura a pasta de meme aí, quem pediu a pasta de meme aí, segura a pasta de memes, que a gente tá com dificuldade de fechar jogo, velho, nossa senhora, velho, 15x15 é prorrogação, toma você, toma você vacilando também, toma você aí vacilando, e é isso, porra, vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida, meu Deus, cara, parece uma britadeira e é, segura que é a cagão, vida, calma, ele tá no meio da smoke, que ele tá meio perdido, os caras também, hum, é 3x4, 3x2, 4x2, agora na verdade é 4x1, Dexter matou todo mundo, e aí tá aí, 18x16, a gente precisa fazer pelo menos um round, acreditar, ainda não acabou, mas tá pra, aqui eu acho que a gente sentiu bastante, velho, ó, aqui, ó, claramente, a gente tá abalado, velho, eu tô abalado, 20x18, velho, cara, ó, dá pra sonhar ainda, tá ligado, a parte boa é aquilo que eu falo pros senhores, velho, cometendo alguns vários deslizes, a gente tá aí na segunda prorrogação contra um excelente time, que é o da Spirit, cometendo vários deslizes, tá ligado, imagina, imagina, clima de silêncio, né, velho, não, tem jogo, tem jogo, cara, eu acredito, tá ligado, eu acredito, mesmo acreditando um pouco menos, ó lá, eu acredito, aí, aí, eu falei pra vocês, velho, a hora que os cara tivesse um match point, acabava, ó, e os cara tiveram e fecharam o mapa, velho, nossa, os cara, meu Deus, meu Deus, olha, Olha!